Um chamava o outro para vir na igreja, isso foi muito interessante. Assim meus pais contaram e todos vieram com alegria e também quartas-feiras de noite tinha culto de oração. Meus pais muitas vezes não estavam prontos para ir com o trabalho, que tinha muito trabalho em casa, mas deixaram tudo e vieram para a igreja no culto de oração. E não tinha luz elétrica. Cada um tinha uma lanterna, não uma lanterna como hoje, essas modernas, mas uma lâmpada de querosíne dentro, né? E aí a gente via um ia para um lado, outro ia para o outro lado, que era muito escuro naquela época e muita lama na estrada, mas mesmo assim tinha cultos quartas-feiras de noite. Todos, antes de sair de casa, todos antes, sempre reunia a família, fazia o culto da manhã, matinal. Todos daqui, as famílias eram tradicionais, eles eram firmes na fé. Eles não saíam de casa sem Deus, antes de fazer suas atividades a cada dia. Mesmo antes de serem Adventistas, eles oravam, né? Eles tinham uma prática religiosa muito acentuada, né? Sempre sextas-feiras de noite, nós entrávamos na sala, porque era culto especial, dia de sábado, né? Todas sextas-feiras à noite, nós sentávamos nos colos do meu pai ou no colo dela e ela contava as histórias daqui de cima e da Bíblia. Então era história sobre Noé, história sobre Adão, sobre Eva, sobre Davi, sobre Daniel, José e assim por diante. Quando se tornaram Adventistas, isto era a questão do primeiro amor, não só nessa questão dos cultos no lar, como a convivência social era muito acentuada, muito diferenciada. E assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E assim, vamos lá, vamos lá.